Essas negociações climáticas globais no Egito estão agora em sua segunda semana e há muita incerteza sobre se haverá um acordo substancial para combater as mudanças climáticas. Após uma pausa de um dia, no domingo, dezenas de milhares de pessoas estão de volta aqui em Sharm el-Sheikh. Delegados de quase 200 países, observadores, especialistas, ativistas e jornalistas. A principal autoridade climática da ONU apelou a uma diplomacia construtiva para corresponder à retórica exaltada ouvida durante os primeiros dias das negociações. O secretário climático da ONU, Simon Steele, disse que as pessoas e o planeta estão contando com esse processo. Ele citou a meta de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius conforme acordado no Acordo Climático de Paris. As outras metas, a adaptação às mudanças climáticas e a ajuda financeira às nações vulneráveis que tentam lidar com seus impactos. O que acontecer longe daqui terá impacto nesta COP27. Pensamos na cimeira do G20 em Bali, na Indonésia, bem como no encontro entre o presidente americano Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping. Se o G20 progredir no clima, será mais fácil no Egito. Mas se retroceder, especialmente na meta dos 1,5 graus, perjudicará esta cúpula do clima. Um aperto de mão entre Biden e Xi já foi notado positivamente pelos negociadores aqui da COP. Elas também procuram ver se os Estados Unidos e a China podem retomar as negociações formais, entre elas, sobre o clima. Como nas últimas conferências sobre o clima, a COP27 deve elaborar um documento abrangente que estabelece os objetivos políticos. Alguns delegados já estão falando sobre a possibilidade de uma paralisação das nações em desenvolvimento, a menos que as principais demandas por mais ajuda aos países pobres sejam atendidas durante estas negociações. Em Sharm el-Sheikh, para a VOA em português, foi Philip Crowder.